Tudo sobre o Exotic Short Hair O Exotic Short Hair também é chamado de exótico. É um peludo que se parece muito com um gato persa com um focinho bem curtinho e olhos grandes e arredondados. No entanto, seu pelo é curto. Lá pelos anos 50 ou 60 alguns criadores queriam deixar o American Short Hair mais vistoso e misturaram ele com o persa e o burmês. Os filhotes desses cruzamentos tinham a aparência do persa, mas com um pelo mais curto. Muitas pessoas adoraram esse novo peludo com o pelo mais curto e os criadores decidiram desenvolver a raça. Nos anos 70 a raça foi reconhecida e hoje o exótico é muito popular. O seu tamanho varia entre 19 e 23 centímetros e o peso entre 3 e 5 quilos. A pelagem é considerada curta, mas em comparação com os gatos que normalmente temos aqui no Brasil ela é um pouco mais longa. Particularmente eu a considero semilonga. Seus pelos são densos e macios lembrando um ursinho de pelúcia. Todos os padrões de cores são aceitos. É um gato muito saudável, que pode trazer algumas doenças hereditárias dos persas como doença renal policística. O seu focinho é achatado por isso consideramos ele um animal brachiocefálico, o que pode dificultar um pouco a respiração e os exercícios. Alguns podem ter deformidades na mandíbula o que pode aumentar as doenças periodontais e dificultar a alimentação. Por esses motivos é importante o acompanhamento veterinário. Esses peludos são apegados aos tutores, amáveis e carinhosos. Possuem um lado divertido e brincalhão que pode ficar escondido se você não incentivar. Costumam interagir com tudo o que acontece na casa e pedem carinho e atenção. Apesar de serem gatos considerados de colo, eu tenho uma velhinha aqui dessa raça e se eu tentar agarrar ela, ela foge. Mas não resistem se sentar ao meu lado no sofá para assistir TV, ou passar a tarde dormindo em uma caminha ao meu lado. Então isso depende muito da personalidade do gato. Silenciosos, é normal eles miarem sem emitir som. Levei muitos anos até escutar a voz da minha, em compensação ela ronrona para tudo e ronca quando dorme. Inteligente e observador, calmo, mas gosta de explorar a casa. Raramente gostam de escalar, o que não quer dizer que não precise de enriquecimento ambiental, só que o enriquecimento dele é de outra forma, com mais arranhadores no chão, tocas, camas e bolinhas. Gosta de aprender truques e comandos, o problema é que às vezes se fazem de surdos quando não estão a fim de brincar. Mas é só você recompensar ele com petiscos, esses gordinhos amam comer. A sua expectativa de vida é de 10 a 15 anos. É um gato que precisa de alguns cuidados, o principal é a temperatura. Eles são braxefálicos e sofrem muito com o calor e por isso, precisam viver em um ambiente climatizado, então nada de dar acesso à rua para esse peludo. Não podem ficar muito tempo em caixa transporte porque podem desenvolver problemas respiratórios. Tende a lacrimejar então, talvez seja bom você conversar com o seu veterinário de confiança sobre um produto específico para limpar os olhos. O seu pelo é fácil de manter. Por ser mais curto que o do pérsia, ele não cria muitos nós. E apesar de a recomendação ser de escovar uma vez por semana, eu escovo a minha todos os dias e é surpreendente a quantidade de pelos que retiro dela todas as vezes. Uma curiosidade sobre a raça é que se acredita que o Garfield seja um exótico short hair. E apesar de as descrições sobre a raça falarem que o exótico é um pouco mais ativo e amigável, por experiência própria tenho minhas dúvidas. A minha velhinha faz de tudo por uma caminha macia e sempre ignorou outros animais e pessoas. Ela não chega nem a se incomodar com a presença dos outros gatos que trago para casa, e eles assim que chegam parece que percebem que não devem se intrometer na vida dela. Agora que você aprendeu mais sobre a raça, compartilhe a informação e vamos ter gatos mais felizes!